Fala galera, aqui é Deus, eu sou o Oliveira e sim cara, hoje é o dia mais importante do ano aqui no canal Aliás, hoje é o dia mais importante da sua vida cara, então deixa like demais nesse vídeo Eu até fiz uma rima foda pra incentivar você a deixar o like Ela é mais ou menos assim, bolha de alecrim com gosto de acerola Se você não deixa like, vai levar a dedada agora Cara, eu sou bi demais na rima hein Mas agora falando sério galera, hoje é o dia dos melhores jogos mobile para Android e iOS do ano aqui no canal Sim, um vídeo muito aguardado por vocês Dá tempo ele deu o nome desse quadro de The Games Awards Mobile Cara, o cara tem exclusividade mais no nome Mas sim, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os melhores jogos para Android e iOS de cada categoria Vai ter de corrida, vai ter de ação, Battle Royale, vai ter de aventura, vai ter vários os estilos Lembrando que quem votou nos melhores jogos foram vocês Eu deixei na minha rede social pra vocês votarem, no Instagram, deixei no Twitter, deixei no Facebook E também na comunidade pra vocês votarem e vocês votaram nos melhores Então isso aqui é uma escolha de vocês, beleza? E outra coisa, se faltar alguma categoria que você não viu nesse vídeo Vai estar a categoria completa lá no nosso site Então quando você acabar de ver esse vídeo, já vai no nosso site Porque se faltar alguma categoria, com certeza está lá, belezinha? Mas então meu, sem mais delongas, já mete o dedão nesse botão de like Se você não é inscrito, se inscreva, clica nesse botãozinho vermelho Venha fazer parte da nossa família, venha ser um inscrito mito com meus inscritos Então, vamos parar de enrolação e vamos pro nosso vídeo Para começar a nossa lista, nós vamos começar com os melhores jogos de aventura de 2017 pra Android e iOS E em segundo lugar, nós tivemos nada mais, nada menos que The Sims Mobile Sim, cara, nesse ano de 2017, nós tivemos um novo The Sims Mobile Apelidado por vocês de The Sims Mobile 4 E o jogo foi bem interessante Tem a pegada de The Sims, mas uma nova jogabilidade que eu gostei demais Eu trouxe aqui, vocês gostaram E com certeza, esse game merece chegar na nossa segunda posição E o melhor jogo de aventura votado por vocês foi nada mais, nada menos que Portal Kinect Sim, cara, o game que chegou agora no final de dezembro Tanto pra Android e iOS chegou para ficar E com certeza, merece o título de melhor jogo de aventura de 2017 Porque o game conta com uma jogabilidade muito fluida Também com gráficos incríveis E também o modo história que é muito interessante O game vai lembrar muito Minecraft aí Mas com uma pegada bem mais envolvente E com gráficos bem mais interessantes Com certeza, Portal Kinect merece sim esse primeiro lugar na nossa lista Saindo da nossa área de aventura Agora nós vamos pra nossa área de luta E o segundo melhor jogo de luta do ano de 2017 Pra Android e iOS Escolhido por vocês foi nada mais, nada menos que Injustice 2 É cara, recebendo uma versão para consoles Injustice 2 chegou sendo muito foda E pra Android e iOS também não ficou para trás O game chegou com gráficos excelentes Uma jogabilidade que vocês já são acostumados Mas de forma bem mais envolvente No game você vai contar com todos os personagens Que você tem também na versão de PC O game é bem interessante Com certeza também é um game que vocês escolheram Porque vocês gostaram Cara, Injustice 2 é muito bom E em primeiro lugar da nossa lista Nada mais do que merecido E eu tenho certeza que com certeza Tinha que ser mesmo O melhor jogo de luta de 2017 Ficamos com Shadow Fight 3 O game que é o terceiro da franquia Acabou de chegar para Android e iOS Dando porrada de todo mundo E não tem para ninguém No game você poderá jogar com vários personagens Sendo eles samurais Sendo feminino e masculino A parte gráfica do jogo está muito interessante Deixaram de lado as sombras E agora nós temos personagens também Mas calma, você também poderá jogar com aquelas sombras E fazer os poderes que são míticos demais Shadow Fight 3 está disponível para você baixar Tanto para Android e iOS E é sim um dos melhores jogos de luta que nós temos Para Android de 2017 O Brasil é um amante do esporte E não poderia faltar na nossa lista O melhor jogo de esporte de 2017 Para Android e iOS E quem ficou em segundo lugar É uma coisa que a gente já sabia Mas muitas pessoas não imaginavam Dreaming Soccer 2018 Que chegou com uma nova versão Mudou um pouquinho só Mas conseguiu ainda ficar em segundo lugar Na nossa lista O jogo é leve É offline Roda na maioria dos aparelhos E com certeza foi uma grande opção E por isso que vários de vocês Escolheram Dreaming Soccer 2018 Como o segundo melhor jogo de esporte Que nós temos Para Android e iOS E em primeiríssimo lugar Chegando dano voadora no peito de todo mundo Nós temos PES Mobile 2018 O jogo que chegou usando a mesma engine de PS3 E Xbox 360 Chegou para ficar E arrasou com todo mundo Todo mundo ficou de queijo caído Com a jogabilidade E também com a parte gráfica De PES Mobile 2018 Com certeza é um dos melhores jogos Que nós temos Vem aqui em algumas partes Por ser online obrigatório Não ter muitos modos de jogo Mas com certeza Ainda é o melhor futebol Que nós temos para Android e iOS Já pode acelerar os seus motores Que agora nós vamos para a área de corrida E em segundo lugar O game mais votado por vocês Mesmo não chegando para Android Somente para iOS Foi Grid Auto Sport O jogo que chegou com a qualidade gráfica de consoles Chegou somente para iOS Mas chegou arrasando todo mundo Vocês gostaram demais Porque o jogo tem uma pegada É offline É pago E vale a pena cada centavo O jogo tem a mesma qualidade de console E também os mesmos modos de jogo Corridas e vários carros para você jogar O game com certeza merecia até o primeiro lugar Mas eu sei que vocês não votaram Porque ele não chegou para Android Mas com certeza ele vai merecer esse prêmio em 2018 E quando chegar para Android Vocês poderão votar com certeza Que o Grid Auto Sport merece com certeza esse prêmio E em primeiro lugar Na votação de vocês Nós temos um game que chegou no finalzinho De 2016 para 2017 Sim cara Quem ficou em primeiro lugar na nossa lista Na votação de vocês Foi Asphalt Extreme Que é um game diferente demais da franquia É um game da Game Loft Que chegou com gráficos incríveis E também uma jogabilidade muito foda No game ao contrário da franquia Asphalt Você vai controlar São carros off-road Você poderá guiar esses carros Em vários terrenos diferentes Sendo areia Sendo estrada Sendo terra Cara É muito foda Asphalt Extreme E com certeza também Se vocês votaram É porque vocês gostaram demais do game E ele merece sim O primeiro lugar Prepare as suas armas Que agora nós vamos para o tema de ação Mas Aden Cadê os games de FPS? Galera Os games de FPS Vai ficar lá no nosso site Para vocês saberem Quais são os 3 melhores Belezinha? Mas aqui na nossa área de ação Quem ficou em segundo lugar Foi um game que a maioria de vocês Não imaginava Sim O game veio com lançamento Meio conturbado Tá ficando meio melhor agora Mas tem muita coisa para melhorar Mas vocês votaram Em segundo lugar Gangstar Novo Leans Sim cara O novo game da franquia Gangstar Que chegou para Android e iOS Teve até uma atualização Hoje Foi o segundo game mais votado Por vocês O game é sim legal Tem uma pegada E se você gosta da franquia Gangstar Com certeza você vai gostar desse jogo Lembrando que você tem que ter Um aparelho mais potente Para que o jogo rode Fluidamente aí no seu aparelho E em primeiro lugar Nada mais que merecido O melhor game de ação Votado por vocês Foi nada mais Nada menos Que Last Day on Earth Sim cara O game que chegou Com uma pegada Bem diferente E foi tão boa Que tiveram várias cópias É Last Day on Earth O jogo é muito bom Tem uma jogabilidade muito incrível E com certeza Vai ter uma jogabilidade melhor Quando tiver um modo online O game chegou E teve milhares de downloads Foi um sucesso total E com certeza Merece sim Esta posição E você achou Que eu ia acabar esse vídeo Sem falar de Barrel Ground Cara Aqui no meu canal É que nem o Davy Jones É 7 vídeos de Barrel Ground Ou mais Nós vamos ter sim Os melhores jogos De Barrel Royale Para Android Em segundo lugar Um game votado Pela maioria do povão Que tem um aparelho Que não é tão potente É um dos jogos Mais jogados Nós temos nada mais Nada menos Que Knives Out E Survival Royale Que é o mesmo game O game chegou Em segunda posição Porque com certeza Merece É um jogo leve Que roda na maioria Dos aparelhos E é talvez O Barrel Ground Mais completo Que nós temos Para Android O game passa Para atualizações Constantes E fica cada vez Melhor O jogo merece sim Esta posição Se você não baixou Pode baixar Porque eu tenho certeza Que vocês vão gostar E como 2017 Foi o ano Dos Barrel Ground Para Android Agora nós vamos saber Qual é o jogo Mais votado Por vocês No ano de 2017 Na área de Barrel Royale E em primeiro lugar Na nossa lista Nós temos Royals of Survival Sim cara É um dos jogos Mais jogados Chegou na Play Store Da mesma empresa Do que Knives Out Mas chegou com gráficos Interessantes O game que antigamente Era o Terminator 2 Chegou na sua versão De Barrel Ground E chegou conquistando O coração de todo mundo O game tem um ranking Para você saber Tem vários modos de jogo Tem várias armas E também É um dos mais jogáveis Se você tem um aparelho potente Com certeza Ele é uma das melhores Opções Para você poder jogar Mas então galera Essa foi a nossa lista Foi o nosso The Game Awards Mobile 2017 Eu espero que vocês Tenham gostado Lembrando que aqui Foram vocês que votaram Não foi minha opinião Tem vários jogos Que talvez eu até mudaria Mas vocês são foda E votaram bem demais Porque tem vários jogos Fodas que vocês escolheram AD Cadê a área de FPS Cadê o jogo casual Cadê a área de MMORPG Galera Está tudo no nosso site E vocês podem conferir Quais foram os games Que ficaram com os prêmios Dos melhores games mobile Nessas áreas Também belezinha Então esse foi o nosso vídeo Cara Se você gostou Não se esqueça De deixar o seu like Depois ir lá no nosso site Também conferir o resto Da lista Que está foda demais Tem vários games Tops demais Então deixa like demais Se você gostou Se inscreve aí Meu nome é Deus Eu sou Oliveira Eu espero que vocês Tenham gostado Vou ficando por aqui Até a próxima Grande abraço Fui e valeu Transcrição e Legendas por Querida Criança